Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém ordem de prisão contra foragido, denunciado por furto de cofre de banco no Pará. O colegiado negou o pedido de revogação da ordem de prisão preventiva contra um homem acusado de integrar grupo criminoso, que com o uso de armamentos pesados, furtou o cofre de uma agência bancária no município de Garapé Mirim, no Pará. Além da gravidade do crime e do modo como ele foi praticado, a sexta turma levou em consideração que o investigado está foragido. O grupo teria arrombado a agência no início da madrugada e levado o cofre inteiro depois de tentar abri-lo no próprio local e não conseguir. Denunciados por associação criminosa e furto qualificado, os envolvidos tiveram a prisão preventiva decretada, mas de acordo com o processo, o cofre ainda não havia sido localizado. No recurso em habeas corpus, a defesa de um dos denunciados, que, segundo as investigações, teria sido o responsável por organizar a ação do grupo e fornecer material para a prática do crime, alegou que a prisão seria desproporcional, sendo suficientes as medidas cautelares mais brandas previstas no Código de Processo Penal. A defesa também afirmou que o réu é primário e de bons antecedentes. Mas o relator do recurso, ministro Antônio Saldanha Palheiro, destacou que, na decisão que decretou a prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau apontou a gravidade do crime e ressaltou que era necessário garantir a instrução criminal. Além disso, o ministro enfatizou que o grupo seria composto de nove membros, seis dos quais, incluindo o recorrente, permanecem foragidos, e que as circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e, assim, extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de furto.